Olá amigos, estou aqui de volta com meu belo look, cada dia mais bonitinha pra vocês e venho dizer, de bendita, de maldita, a maldita, a bendita Quando cheguei aqui, na internet ia falar, todo mundo veio aqui Veio para me xingar, dizer que eu sou uma doida, que estava aqui falar Mas há poucos foram vendo, que meus vídeos foram bombando, e todo mundo a falar Vão lá assistir a esfreguna, ela é muito bonitona, e gosta de cantar E o povo em Romaria, todo mundo em cantoria, veio agora cantar Vão aplaudir a esfreguna, aplaudam a esfreguna Ela é boa de falar, ela é boa de cantar Ela é tão gostazona, bendita esfreguna E assim eu vou vivendo, aqui cantando, e fazendo a sonhar Todo mundo vem falando, que meus vídeos tão bombando Então estou a cantar Vem aplaudir a geni, não, porque eu não sou a geni Eu sou a esfreguna, lindosa e gostosuna Venham aplaudir, bendita esfreguna É isso, meus amigos Como sempre, vale a pena sonhar, não é? Tchau